Tem uma reportagem maravilhosa do Lucas Borges. Coloca na tela, por favor, o Luísa, pra gente. Janja ignora ministros, cria crises pra Lula e preocupa aliados. O Lucas Borges faz uma apuração, muito boa reportagem aqui do Lucas, falando sobre a atuação da primeira-dama e o que está acontecendo nos bastidores. As ações da Janja, nesse momento, têm incomodado muitos aliados do presidente Lula. A avaliação é que algumas atitudes dela estão criando crises evitáveis, tanto pro petista quanto pro governo. Além disso, ela é proativa e não costuma dar ouvidos a conselhos de ministros. Ela mesma usa as redes sociais dela, como ela usou ali, falando não é nada disso, é mentira. E depois o governo foi lá e teve que explicar a postagem de Janja. E aí, algumas pessoas dentro, mas só que isso tem que ser com muito cuidado, né, Josias? Porque, senão, pode-se falar assim, ah, estão sendo machistas, estão sendo misóginos, não estão deixando Janja atuar. E ela é muito atuante, sempre ao lado de Lula. Como é que você analisa aí essas críticas internas? Você já ouviu alguma coisa com as suas fontes, Josias? Já. Ela está incomodando bastante. Agora, ela tem uma personalidade forte, é o jeito dela. O Lula resolveu viver com ela e as pessoas que integram o governo têm que conviver com essa realidade. O Lula é um personagem vivido o bastante, inclusive já foi presidente em outras duas ocasiões, outros dois mandatos. Ele é vivido o bastante para saber o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Então, o que se espera, Fabíola, é que ele tenha discernimento para filtrar. É muito bom que ele tenha do seu lado uma pessoa que tem personalidade forte e que emite as suas opiniões. E o presidente, cabe a ele ver. Daquelas opiniões que ele ouve da sua mulher, o que é aproveitável, o que não é aproveitável. Agora, ela tem sido bastante presente no governo, ela tem uma sala no Palácio do Planalto. A única coisa que me incomoda, Fabíola, e que eu espero que ela tenha discernimento para evitar, é que primeira-dama não é uma função pública. Não existe na Constituição da República um cargo para a primeira-dama. Então, é preciso que ela tenha a percepção de que convém evitar que a atuação dela, do lado do marido e tentando ajudar o marido da forma que ela considera mais adequada, que isso resulte em algum gasto, que isso resulte em alguma ação que possa ser atribuída a ela. E gasto público é algo que precisa ser aferido posteriormente ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle. Então, acho que toda primeira-dama que se meteu a dar ordens que resultaram em despesas públicas, não terminaram bem. Não terminaram bem. Há casos mais dramáticos, menos dramáticos, mas nenhuma terminou bem. O constrangimento veio sempre que isso ocorreu. Então, acho que ela é inteligente o bastante para perceber que a influência dela deve e pode ser exercida sobre o marido. E pelas entrevistas que eu vi da Janja até aqui, eu não vi ela se expressando de forma inadequada ou expressando alguma ideia extravagante. Me pareceu uma pessoa bastante inteligente e razoável. Então, se ela não se meter em atividades que resultem em gastos que depois terão que ser aferidos, e se o marido dela tiver a percepção de acolher o que é razoável no aconselhamento dela e desprezar o que deve ser desprezado, acho que estamos diante de um relacionamento absolutamente normal, Fabíola. O ponto aí, principal, é a questão da comunicação, né? Porque, por exemplo, essa articulação que ela faz, eu já até conversei com algumas pessoas que estiveram nesses encontros que ela realiza no Palácio, que são incríveis nesse sentido, né? De ela abrir a porta dos palácios para influenciadores, para movimentos sociais, ouvir as pessoas, né? É muito interessante ela, nesse lugar de escuta da sociedade brasileira, que ela tem se colocado, como ela fez questão de colocar a sociedade brasileira representada na subida da rampa do Palácio. Isso foi uma ideia incrível e dela, né? Não podemos esquecer disso, que é a imagem, inclusive, de Lula nas suas redes sociais. Então, Janja tem tido esse papel. Eu acho que o ponto de crítica aí é ela querer anunciar medidas do governo dessa maneira nas redes, o que causa uma confusão, né, César? Eu acho que essa é uma crítica mais ampla que se aplica para toda estrutura de comunicação do próprio governo e não única e exclusivamente para a Janja. No que diz respeito à Janja, ela é uma socióloga que não é aquela mulher, que é o arquétipo típico da mulher recatada e do lar. Então, naturalmente, ela tem muito mais personalidade, ela tem muito mais propriedade, ela é uma socióloga e ela vai agir de uma forma muito mais efetiva, como você muito bem pontuou, Fabiola, organizando esse tipo de coisa que foi uma jogada de mestre, a questão da representatividade na rampa. Ela tem muito a contribuir para muito além daquele arquétipo da mulher que está meramente ao lado do marido, deve servir o marido e deve ser submissa ao marido, que, ao meu ver, foi aí a representação que as primeiras damas anteriores estiveram restritas. Não vou nem dizer que elas se atribuíram, mas, de alguma forma, elas compunham esse tipo de papel. A Janja não está aí para isso, ela é uma socióloga, ela já demonstrou a sua potência em vários aspectos e essa questão que está gerando algum ruído, ao meu ver, é muito mais pertinente a esse início de governo e as pessoas, de alguma forma, estarem ansiosas, querendo demonstrar algum tipo de proatividade. Isso implica numa série de precipitações e, principalmente, na seara da estrutura de comunicação mais ampla do governo. Tanto a comunicação interna quanto a comunicação interna, eu acho que cabe algum ajuste aí, mas não vejo que isso seja responsabilidade da primeira-dama, Fabiola. É isso. Vamos lá. Tchau.